Bom dia, espero que vocês estejam bem, você que está seguindo aqui no Instagram do MSTV Vamos bater um papo rapidinho porque logo mais às 19h tem Náutico e Ituano O Náutico tem um desafio pela frente, um jogo difícil que o Náutico vai ter Mas um jogo para o Náutico tentar ressurgir das cinzas Nesse momento de tantas incertezas lá no clube Náutico Capibarino É um time que tem mostrado que não está tendo reação O Dado busca a sua primeira vitória Estreou levando a goleada para a equipe do Cruzeiro Tomou dois do CSA e agora tem o Ituano O Ituano que está brigando para ir à primeira divisão O Ituano que está nessa briga aí também E não vai ser fácil a vida do Náutico logo mais às 19h nos aflitos Esse jogo é válido pela rodada 28 da competição nacional da Série B E o Náutico precisa de fato vencer essa partida Se não quiser, cada dia mais E concretizando a sua volta à Série C novamente O Náutico que tem essas dificuldades Deve atuar com a mesma equipe ou com a equipe parecida Com o Vito Chiesa Com o Jobson, Sousa e Jean Carlos Deve ser o time do Náutico O Elton ali na zaga Junto com a Nailson na lateral direita Jean, o goleiro E demais companheiros É um momento difícil sim para o Náutico Mas o Náutico vai precisar muito para conseguir vencer Não é um jogo fácil não Então para isso acontecer O Náutico precisa focar muito nesse jogo de hoje Porque de fato não vai ser nada fácil Acredito que vai dar um bom público Apesar que o horário Engraçado, quando é 9h30 o pessoal acaba reclamando do horário Quando é 19h também reclama Porque o horário é horário de pico Que a cidade está com um movimento muito grande E o pessoal está voltando para casa O melhor horário desses jogos, na minha opinião, é 8h30 da noite 8h30 seria um horário ideal Para esses jogos acontecerem Esses jogos acontecem Às 19h é ruim E às 9h30 também é ruim Mas acho que 8h30 da noite é um horário propício Para qualquer atividade esportiva Do âmbito profissional Na minha opinião Mas é isso O Náutico tem esse jogo aí pela frente Espero que o Náutico jogue, jogue bem E que vença Pelo menos o Dado consiga uma vitória Para dar mais um ânimo O Dado sabe que o psicológico dos seus atletas Estão muito abalado E neste momento O Náutico precisa principalmente focar Para conseguir voltar a vencer Para conseguir, de fato Conseguir trilhar os caminhos Da vitória Porque neste momento O Náutico só trilha Caminhos da derrota E se continuar nessa pegada O Náutico vai ser rebaixado Eu já falei Volto a repetir Não acredito que o Náutico vai escapar E se o Náutico escapar Vou fazer um vídeo aqui Falando que eu errei Não que errei Mas pelo menos Os números Da matemática Davam que o Náutico Não escaparia do rebaixamento O Náutico está a 7 pontos Do 17º colocado Que hoje É o operário E veja como é que é o jogo O Náutico está a 7 pontos O Náutico tem 21 pontos Está a 7 pontos Do 17º colocado Não vou nem falar Do 16º Então o Náutico teria que ter Uma sequência de mais ou menos Umas 5 vitórias Seguidas Com os demais Da sua frente perdendo Para que o Náutico de fato Saia dessa zona de rebaixamento É isso galera Não deixa de De seguir aqui O nosso Instagram Se você estiver no nosso Youtube Comenta também Compartilha o link E se inscreva no canal E dê sua opinião Sobre esse conteúdo O jogo do Náutico Contra a equipe do Ituano Acontece às 19h Nos aflitos O jogo é válido Pela 28ª rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B Um abraço E até qualquer hora Fui